Oi gente, eu sou a Ju, hoje é dia 10 de agosto e é aniversário do Diego! Diego, o vídeo de hoje seria o décimo do VEDA, mas como é seu aniversário não teria como eu falar sobre qualquer outra coisa que não fosse sobre você. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter aparecido na minha vida de novo e por você não ter desistido de mim. Cada dia que eu passo com você é uma coisa nova que eu aprendo, você é um homem incrível, você é trabalhador, você cuida de mim, você sempre me coloca em primeiro lugar antes de tudo. Então pra mim isso é sensacional e eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, muita saúde e que você me ame cada dia mais e que a gente fique junto pra sempre. Te amo demais, demais, demais. Feliz aniversário. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti